A polícia militar conduziu vários suspeitos ao NISP por envolvimento ao furto de um mercado localizado no bairro Beira Rio, em Rolim de Moura. Os suspeitos arrombaram o forro do estabelecimento e entraram pelo açougue. Então, mais uma vez, aqui já não é, a gente toca o comércio aqui desde 2013, e assim, realmente não é a primeira vez, a gente já perdeu a conta de quantas vezes entraram aqui. E essa noite, a noite anterior entraram, agora entraram de novo e temos a tristeza de chegar no dia para trabalhar e chegar e encontrar as portas da aberta e o prejuízo, né? Mas fazer o quê? Por meio das imagens das câmeras de segurança, foi possível a polícia militar identificar alguns suspeitos. Para a proprietária, a sensação é de insegurança e muita revolta. Conhecemos quem é a pessoa, sabe quem que é, às vezes sabe até onde a pessoa reside, mas, infelizmente, a impunidade, ela é nua e crua. Ele já tem certeza do que vai acontecer, que vai chegar lá e vai ser liberado. Então, infelizmente, a gente não quer aceitar, mas é a lei do nosso país. Em patrulhamento pelo próprio bairro, a polícia identificou os suspeitos em uma boca de fumo. A proprietária informou que, entre roubos e furtos, já foram pelo menos 12, dois deles à mão armada. Um dos suspeitos foi identificado como Jeconias da Silva Claudino, de 24 anos. E, ao realizar uma busca no interior da residência, foi encontrada parte das mercadorias furtadas. Segundo a polícia, os suspeitos confessaram o furto. O prejuízo foi de mais de dois mil reais.